Você é mulher, é mãe, tem vontade de empreender, mas sempre fica com aquela dúvida Será que eu consigo? Será que eu consigo ser mãe empreendedora ao mesmo tempo? Pois é, se você está com essa dúvida, vem comigo aqui depois da vinheta que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, eu sei, eu sou mulher e eu já passei muito por essas dúvidas todas Hoje eu não passo mais porque minha filha já é adulta, mas eu já tive uma filha pequena Quando eu comecei a minha vida, a minha carreira de trabalho há mais de 25 anos atrás eu tinha minha filha ainda pequenininha E a minha filha era tudo para mim, tudo o que eu queria era cuidar dela Era dar atenção para ela, era ser uma mãe presente, era ser uma mãe eficaz E essa era a maior preocupação minha Será que eu deixar minha filha numa escola, ou deixar com alguém para cuidar Ou será que eu deixar ela um pouquinho para eu poder trabalhar fora Não vai comprometer o meu relacionamento com ela e a educação que eu tenho que dar para ela? Eu sei que você passa por isso, mas olha, eu vou te dizer Tudo é possível quando a gente consegue organizar o nosso tempo Não é fácil, mas é possível Quando eu comecei a minha carreira de trabalho, não foi na Doterra, eu comecei como advogada Eu ainda fazia faculdade de Direito quando a minha filha nasceu Então eu tive que conciliar o término da minha faculdade com a minha maternidade de início Eu ainda era muito nova, eu tinha apenas 22 anos de idade Ou seja, não sabia nada da vida, muito menos de como criar filho Naquela época não tinha essa facilidade de internet que nós temos hoje para buscar Quando o filho não dorme, o que eu posso fazer? Que música que eu posso cantar? Ou que olho que eu posso usar? Também não tinha olhos essenciais naquela época E era bastante difícil saber o que fazer Com tão pouca informação que eu tinha naquele momento E a minha filha dormia muito pouco Ela tinha bastante dificuldade de sono Então eu sacrificava muito as minhas noites por causa dela E de dia eu tinha que ir para o meu estágio, eu tinha que ir para a minha faculdade Eu tinha que fazer minhas provas, eu tinha que tirar minhas notas Para eu poder concluir a minha graduação em Direito E depois ainda passar na UAB e começar a trabalhar Foi uma fase bem difícil da minha vida Foi uma fase bem conturbada para eu conciliar tudo E eu tive que fazer muitos sacrifícios Não posso falar para vocês que é fácil, porque não é Quando eu fui estudar para a UAB, por exemplo Eu lembro que eu fazia isso de madrugada nos horários que ela dormia Porque durante o dia ela dormia pouquíssimo Então quando ela dormia eu ia estudar para fazer a prova da UAB Porque eu queria aprovar logo na UAB para pegar minha carteira Para eu poder começar a trabalhar Então eu tive que fazer muitos sacrifícios realmente Vários sacrifícios para eu poder conseguir administrar tudo Administrar toda aquela situação Filho pequeno que ainda amamentava Que ainda dormia comigo, que ainda chorava Ainda dependia muito de mim E ao mesmo tempo eu não deixar de lado quem eu era Quem eu gostaria de ser Porque uma coisa que eu tentei colocar na minha mente desde o início Isso foi o ensinamento da minha mãe Ariadne, os filhos eles vão crescer E eles vão embora E você vai ficar Então quem vai levar você até o final da vida é você Você tem que estar bem com você Você tem que estar feliz com quem você é Você tem que estar feliz com a sua realização pessoal Porque os filhos, por mais que a gente faça por eles Por mais que a gente eduque Por mais que a gente seja amigo Por mais que a gente ame Um dia eles vão bater a asa deles Eles vão formar a família deles Ou eles vão trabalhar em outros lugares Ou vão estudar em outros lugares E eles não vão ficar 100% do tempo com você E como vai ficar a Ariadne daqui 20 anos E ainda bem que eu ouvi a minha mãe Porque nisso já se passaram 24 anos A minha filha realmente já não mora mais em casa E se eu não tivesse cuidado da minha pessoa E do que eu queria pra minha carreira Talvez hoje eu seria uma mãe que estaria aí sofrendo Com síndrome do ninho vazio Porque minha filha não tá mais perto de mim Porque minha filha não fica comigo o dia todo Porque hoje eu não teria o trabalho Eu não teria os amigos que eu construí no meu trabalho Eu não teria as minhas histórias de crescimento Porque eu deixei tudo apenas para cuidar de filho Eu não tô dizendo que isso é errado Mas eu tô dizendo pra você Que dá pra conciliar se você tem essa vontade Se você tem vontade de ser apenas mãe 100% do tempo, tudo bem Faz parte, você escolheu isso pra você Mas se você tem vontade Não, Ariadne Eu entendo isso que você tá falando E eu realmente não quero trocar tudo só pra ficar com o filho Porque eu sei que um dia eles vão crescer Então é possível fazer isso Tem vários tipos de empreendimento Como eu falei pra vocês Eu fiz do Terra Eu fiz direito E eu advoguei Até minha filha ter 16 anos de idade Eu apenas advogava Era a minha profissão Quando eu conheci do Terra Ela já tava com 16, 17 anos E aí eu comecei a conciliar do Terra Escritório, maternidade, casa Tudo que nessa fase necessitava de mim Mas o que eu fiz pra conseguir isso, gente? Agenda Agenda mesmo, sabe? Agenda Agenda física Na minha época era agenda física Hoje vocês têm agenda que pode ser no celular E aí você pode fazer a sua programação Quanto tempo do dia eu vou dedicar pro meu negócio? Quanto tempo do dia eu vou dedicar pro meu filho? Ariadne, mas não é fácil fazer isso Porque filho, às vezes, tô aqui com ele Eu dedico, falo Ah, na hora que ele dormir à tarde Eu vou dedicar o tempo pro meu negócio Aí ele não dorme Fica acordado E eu não tenho quem fique com meu filho Gente, isso é normal Isso vai acontecer realmente E o que você tem que fazer com isso? Simplesmente administrar Não se culpar Não se sentir mal Porque aquele dia, efetivamente Você não conseguiu fazer 100% do que você poderia no seu negócio Ou também não sentir culpa Porque você não conseguiu ficar 100% do tempo dedicado pra ser mãe Só não sinta culpa Eu acho que o único jeito de você conseguir dar bem E se dar bem empreendendo E conciliar tudo o que você precisa na sua vida É tirar o sentimento de culpa É entender que você é um ser humano Passível de erros E que várias coisas vão acontecer no seu dia Que você vai ter que apenas administrar E se sentir tranquila com relação a isso Só que faça o seu melhor E você sabe qual é o seu melhor Qual é o seu melhor que você pode dedicar Pro seu negócio que você tá querendo empreender Qual é o seu melhor que você tá querendo se dedicar Pro seu filho A Doterra eu acho uma oportunidade maravilhosa Pra uma mãe que quer empreender Por quê? Porque a gente pode fazer de dentro da casa da gente A gente pode fazer com os filhos do lado A gente pode administrar a situação Eu tenho vários casos na nossa equipe Eu tenho líderes hoje que já são gold Por exemplo, eu tenho a Thalita Que ela tem uma menina pequena e tá grávida E tá fazendo Doterra e ela fala toda hora O meu prazer é poder trabalhar Sem ter que deixar minha filha na escola O dia inteiro longe de mim Sem ter que levar e largar o dia todo Só no horário que ela tem que estudar E no restante do dia eu fico com ela Eu tenho outra líder minha Que inclusive ela tem um filho com necessidades especiais A Thelma E ela trabalha cuidando do filho Cuidando da casa Cuidando do negócio dela E fazendo Doterra Eu tenho mães com filhos bem pequenininhos Igual a Ana Que tem filhos pequenininhos E que estão desenvolvendo esse negócio Então os filhos Eles não vão ser uma desculpa pra você não fazer Que eles sejam realmente o motivo de você fazer isso Porque você vai ter o seu trabalho Não vai deixar você de lado E ao mesmo tempo Você vai poder estar cuidando deles dentro da sua casa E o legal da Doterra é isso É que ela permite isso pra gente Ela dá essa disponibilidade Tem outros modelos de negócio que você pode fazer isso? Tem! Tem vários outros Eu tô falando pra você de um que eu conheço E que eu vejo casos de perto Que eu vejo pessoas fazendo E dando certo E conseguindo ter isso na vida delas E aí? Fez sentido pra você? Você agora consegue sentir que você pode fazer isso? Dá pra você se organizar E fazer mais leve Sem culpa Sem ficar se apedrejando tanto Poxa, é tão difícil fazer Eu não consigo ser mãe Eu não consigo ser empreendedora Tá tudo bem Na vida nem sempre a gente consegue fazer tudo com equilíbrio Algumas fases da vida Você vai conseguir dar mais atenção pra uma área da vida Do que pra outra E aí ao longo da vida É que tudo se equilibra Porque você deu um pouquinho mais de atenção aqui Um pouquinho mais ali E cada parte da vida Cada etapa da sua vida Você vai conseguindo equilibrar Essa roda toda Que você precisa Equilibrar na sua vida inteira Tá? Bom Espero que tenha feito sentido pra você Se você ainda não empreende com Doterra Mas tem vontade de empreender Você pode clicar nesse link abaixo Você vai falar direto comigo E eu vou ter o maior prazer De te ajudar A fazer esse negócio De dentro da sua casa Podendo ter essa liberdade geográfica Essa liberdade de tempo Fazendo com os seus filhos E podendo crescer em algo Que faça muito sentido pra você Quer conhecer mais sobre mim Sobre a minha história? Você pode se inscrever no meu canal Aqui Acionar o sininho Pra não perder nosso conteúdo E também ir lá no meu Instagram Arroba Ariagem Esteves Lá eu falo muito sobre empreendedorismo Falo sobre olhos essenciais Falo sobre vida Vai lá me acompanhar E me conhecer um pouquinho mais Beijos E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.